Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos ao canal do Ricardo Cândido, gratidão e paz ao nosso bom Deus, gratidão e paz a vocês, como é que vocês estão por aí? Fala comigo, pessoal não reparem pela voz aí não, estou um pouquinho resfriado, passando aí hoje pessoal, hoje com muita alegria, feliz demais da conta, graças ao nosso bom Deus e a vocês, o canal Ricardo Cândido conseguiu chegar aí aos 10 mil inscritos, eu sei que para muita gente aí, para muitas pessoas que fazem vídeo, isso aí é rapidinho, eles já batem essa meta aí, mas para mim aí foram alguns anos aí longos, muitos vídeos, aprendendo a lidar com as críticas, que não são poucas né, muitas vezes a gente acaba, por muitas vezes acabei meio que desanimando, às vezes pessoas próximas a você que deveriam te apoiar, não apoiavam, mas como se diz né, santo de casa não faz milagre, e graças a Deus aí na noite de ontem, na noite de domingo, bati os 10 mil, e gostaria de agradecer a cada um de vocês aí, que inscritos, que assistem os vídeos aí, tá bom? Então, conto mais com vocês aí, que a gente vá mais longe, porque afinal de contas, gravar meus vídeos aí, o meu trabalho aqui, é um trabalho que é uma rotina né, então você tem que estar inventando, procurando fazer alguma coisa para estar gravando, por mais que para alguns seja fácil gravar vídeo, produzir conteúdo aí, mas no dia a dia aí não é fácil, mas quando a gente faz o que gosta, que nem eu que trabalhando aqui com as vacas, gosto, e comecei a gravar os vídeos aí, não ao me... falar para vocês aí, que às vezes eu tinha esperança de chegar tão longe, igual cheguei aí, para quem começou com um celularzinho que não conseguia gravar nem 3 minutos, que ele já esquentava, a bateria já travava, tinha vezes que não tinha memória suficiente para estar gravando, tinha que gravar 1 minuto, gravar 2 minutos, dar um pause nele, depois voltar a gravar de novo, isso com a câmera frontal, que a câmera traseira estava toda arriscada, toda quebrada, não aparecia imagem, tinha que estar gravando com a câmera frontal, para gravar tinha que gravar assim, ou gravar assim, depois virava assim para mim, mas com muita persistência aí a gente foi conseguindo trocar, peguei um celularzinho mais melhorzinho, usado, fui tocando, fui tocando, gravando os vídeos, depois, depois, com o decorrer dos anos aí, fui adquirindo outro celular, mais novo aí, mais moderno, eu quando comecei a gravar vídeo, você tinha uma esperança, como eu falei, às vezes não tinha muita esperança, mas no fundo, às vezes você tinha aquela pontinha de esperança que você conseguiria, que eu conseguiria, né, o dia que eu, que eu bati os mil inscritos, foi de grande alegria, quando eu fiz as 4 mil horas, já fazia, que já comecei, que meu canal foi monetizado, eu nem sabia, porque eu não estava nem acompanhando, nem sabia muito como funcionava isso, e um dia chegou uma mensagem para mim aí, que meu canal tinha atingido aí as 4 mil horas, tinha sido monetizado, e isso foi de grande alegria, e até hoje, aí, graças a Deus, a gente continua monetizado, e vem chegando aí aos 10 mil inscritos, ainda não, que a gente fatura, não é o que a gente queria, bom, a gente nem imaginava, né, mas hoje, já, graças a Deus, já tem uma rendinha aí, que consegue ajudar a gente aí, e do coração aí, agradeço a cada um de vocês, sintam-se abraçados, espero que vocês aí, dêem continuidade acompanhando meus vídeos, compartilhe, comente, que é de grande importância, deixa o joinha, indique para os amigos, e vamos aí, quem sabe Deus nos permita chegar aos 20, 30, 40, 50, 100 mil, como se diz, para Deus, nada é impossível, né, a gente fazendo o nosso trabalho, e fazendo as coisas certinho, respeitando as pessoas, sem pisar em ninguém, como eu sempre falei, né, não sou diferente de ninguém, mas também não sou igual, muitas vezes a gente, as pessoas pensam que você grava vídeo, que é isso, aquilo, mas eu quis, na verdade, quando comecei a gravar os vídeos aí, era para mostrar a realidade aí do pessoal da roça, as dificuldades, as tristezas, as alegrias, as conquistas, e graças ao nosso bom Deus, tem dado, veio dando certo aí, e a gente conseguiu bater os 10 mil aí, tá bom? Espero que vocês gostem aí, continue com a gente aí, deixe seu joinha, curta, compartilhe, indique para os amigos, e vamos que vamos aí, rumo aos 20, que eu falei, né, e daí para frente, só Deus sabe onde que é o limite, abraça a todos, fiquem com Deus, que Deus, na sua infinita bondade, continue nos abençoando, nos protegendo, vambora, pegar pegando com Deus no comando sempre, e vamos que vamos aí, firme, forte, bonito, bora incomodar, hã? Fala comigo!